A família Madri Bárbara esteve reunida em um evento natalino com apresentações das turmas da educação infantil e anos iniciais, o presépio vivo e a presença do Papai Noel. A programação, chamada Encontro de Natal, foi realizada no ginásio poliesportivo do colégio, envolvendo teatro, patinação e música, com a coordenação dos professores Wanderleia Freitas dos Santos, Jaqueline Nonemacher, Gabriela Coelho e do professor de música e coordenador geral do evento, Ricardo Peter. A diretora Maria Helena Jaques comenta a importância do evento, que é uma forma de confraternizar e unir famílias e colégio. Hoje o Colégio Madri Bárbara está proporcionando à comunidade escolar, especialmente os nossos pais, familiares do Colégio Madri Bárbara, uma festa intitulada Um Sonho de Natal. E essa festa representa o nosso tema da campanha da fraternidade, que tem como a fraternidade e juventude. E hoje nós temos a nossa família da educação infantil até o quinto ano do ensino fundamental, onde em todos os momentos um trabalho pedagógico foram desenvolvidos durante o ano letivo, através do nosso Mostra Pedagógico. Cada turma vai representar um grande momento que foi desenvolvido durante o ano letivo. Então, fraternidade, juventude e fé são as três palavras-chave que envolverão o trabalho desenvolvido, com a participação da família, da escola e também da comunidade. E esse é um momento especial de confraternização também, de já pensar o Natal e reunir essas famílias aqui com os seus alunos. Por isso que o tema do nosso encontro de hoje, essa confraternização, é um sonho de Natal, onde nós teremos o Pinheiro, nós teremos o Papai Noel, Noite Feliz, as crianças estão caracterizadas e os pais e a comunidade vivem por esse grande momento. Isso é uma festa tradicional, onde a escola trabalha o espírito natalino, e nós não levamos em consideração o consumo, e sim o presente, o nascimento do nosso Jesus Cristo. Inclusive, temos a encenação do Presépio Vivo, temos teatro, temos o envolvimento da patinação. Então, todos os envolvimentos que nós temos artísticos durante o ano letivo, hoje estarão representados nesse nosso grande fechamento, com a presença e o acompanhamento do professor Ricardo Peter, com a professora Wanderleia e com todas as professoras da educação infantil ao quinto ano, que se empenharam para que essa festa fosse de sucesso e cada ano melhor. Então, eu quero agradecer a participação dos pais em especial, das pessoas que vêm prestigiar esse nosso grande evento a cada ano, e desejar a todos um feliz Natal e um próximo ano novo, de muita paz, muita luz e muita esperança. Tchau, tchau, tchau.